Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team e como previsto, nessa quarta-feira, às 14 horas horário de Brasília, saiu o tão esperado DME de garantia Total Far da Ligue 1. E é por esse motivo que eu estou mostrando na tela aí as cartas que vendemos até o presente momento, beleza? Daqui a pouquinho eu vou detalhar quais as cartas que eu vendi, por quanto eu vendi, qual a estratégia que eu utilizei para poder ganhar bastante coins com essa garantia, ok? Vamos falar também sobre os outros DMEs que saíram, vamos falar também sobre a nossa conta rumo ao time dos sonhos e algumas coisas que nós vamos fazer nessa conta, beleza? Se você é novo por aqui, está conhecendo o nosso trabalho agora e deseja conquistar o time dos sonhos no Ultimate Team, mano, se inscreve no canal e ativa as notificações porque eu vou te ensinar as melhores técnicas de trade, beleza? Para você que já é recorrente aqui no canal, eu faço aquele pedido para você não se esquecer. Eu sei que todo mundo quer ajudar, mas muitas vezes a gente assiste um vídeo, acha o vídeo legal e acaba saindo fora sem deixar aquele like. Mano, não faça isso, deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais. Bacana? Então, bora lá, eu tenho aqui no meu elenco, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa, acho que é só isso. Essa conta aqui, galera, deixa eu mostrar o elenco aqui, essa conta é aquela nossa conta secundária, é aquela conta que a gente usa aí basicamente para treinar, ok? Beleza, dito isso, quando eu vejo alguma oportunidade, eu faço algum trade nessa conta e o que eu estava querendo? Eu estava querendo trocar o Agüero pelo Vardy Tots ou um outro atacante qualquer que de repente performasse mais. Então, o que eu fiz? Pô, estou de bobeira aqui, vou fazer alguns trades sabendo que na próxima semana eu sei o que vai acontecer e aí o que eu fiz? Eu comprei muitos, muitos Carvajal por 15 mil coins. Na semana passada, eu não vou lembrar o dia exato, tá? Mas na semana passada o Carvajal estava por 15 mil coins. Então, foram essas cartas aqui que eu vendi. Ainda tenho algumas, tá? Para poder vender pouquíssimas ali, mas ainda tenho algumas. Essa dica do Carvajal, junto com outras dicas, galera, eu passei lá no grupo do Foot Trade Milionário. Para quem não conhece o Foot Trade Milionário, o Foot Trade Milionário é o melhor e mais completo curso de trade de Ultimate Team, mano. Então, se você quer aprender como fazer trade para ganhar coins todos os dias no Ultimate Team e montar o time dos sonhos, vou deixar aqui nos cards o link para você conhecer o Foot Trade Milionário, beleza? Vai lá, conhece o nosso curso sem compromisso, dedica alguns minutinhos para você ver tudo o que nós temos do site, beleza? As outras dicas de trade que eu coloquei em prática estão lá na minha conta principal, lá na conta rumo ao time dos sonhos, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou sair dessa conta e eu vou trocar de usuário e eu vou aqui para a nossa conta rumo ao time dos sonhos, que acredito que já esteja até logada. E aí eu vou mostrar algumas coisas importantes para vocês, tá bom? Então, para quem tem acompanhado aí o nosso elenco, a gente fez algumas mudanças... Ih, não estou conseguindo conectar. Pessoal, infelizmente não consegui logar na nossa conta principal, não sei o que aconteceu. Eu estava logado nela, loguei na conta secundária, depois quando eu tentei voltar para ela, simplesmente não consigo logar. Já testei no webapp, está funcionando normalmente só no console que eu não consegui logar. Então, infelizmente, mostrar o que a gente vai fazer aí na conta principal vai ficar para um outro momento, beleza? Então, vamos lá direto no FUTBIN fazer aquela análise do mercado e também dos DMEs que saíram, beleza? Vamos, primeiramente, verificar aqui os DMEs. Temos aqui um DME ali, meio que baseado na League One, né? A gente vai analisá-lo aqui também. Aí nós temos aqui uma garantia... Só desligar o Wi-Fi aqui. Temos uma garantia aqui da América Latina e da MLS. E temos aqui a garantia da League One. Vamos falar primeiro da garantia da League One. Está custando aí cerca de 115 mil. Está pedindo um elenco de overall 86, um TOTS. É basicamente o que a EA tem feito, tá? Independente do overall, independente da liga, ela tem mantido aí o overall 86. Se não me engano, somente na Premier League que ela fez um over mais alto. Então, todas as outras foram de overall 86. Então, com base nisso, né? Pô, Lázaro, então todas as cartas de overall 86 subiram, certo? Errado, galera. Errado. Quem investiu em 86, pensando nessa garantia, bebeu barro. Por quê? Olha só. Olha o time que a galera montou aqui. Tipo, como os TOTS são de over muito alto, né? E o pessoal está tirando, principalmente aqueles TOTS muito ruins, igual esses daqui. Acaba que se torna muito fácil. Tem aqueles TOTS dos desafios também. Então, acaba que muitas pessoas optam por fazer aqueles desafios. E aí, mano? Vem aqui e completa com o jogador 84, 83, 84, 83 e até mesmo 82. Então, acaba que o overall 86 ou os TOTS não valorizam, beleza? Quem investiu, pensando nisso, bebeu barro. A única, os, né? Os únicos investimentos que eu passei pra galera foram o Carvajal. Eu falei, cara, compra o Carvajal porque ele está por 15 mil coins. Está muito barato. Sabendo que lá na League One ele vai bater acima de 20 mil. E aí, eu não falei quando eu estava mostrando, né? O quanto eu vendi. Eu vendi por 29. Por quê? Por 19, aliás. Porque eu errei na estratégia. Eu coloquei por 25 mil. Achei que ia subir bastante. Não subiu, não teve hype. Se não me engano, acho que eu vendi ali uns 4 só por 25 mil. E aí, depois eu tive que sair em conta em conta pra poder abaixar o preço. Então, assim, naquela conta secundária foi aonde eu me dediquei mais. Porque aproveitei o hype ali e consegui vender por 19. Acho que foi um lucro razoável, né? Se você levar em consideração. Mas, se eu tivesse analisado um pouquinho mais, eu teria tido um lucro um pouco menor. Melhor. A outra carta que eu falei pro pessoal foi a carta do Bruno Fernandes, que estava passando lá na sexta-feira por 6.500 coins. Se não me engano, antes de ontem, ela bateu acima de 8 mil, cerca de 8.500, 9 mil coins. Lázaro, analisando aqui, eu vejo que não é um lucro tão grande, né? As cartas não estão oscilando tanto assim. Exatamente, irmão. Então, é melhor você ficar com lucro, mesmo que pequeno, é melhor você ficar com esse lucro do que você esperar um lucro absurdo. Não estamos tendo lucro absurdo durante esses tops, tá bom? É um lucro ali mais garantido. Caiu? Mano, aproveita. Eu comprei quase tudo na sexta-feira, na parte da noite, tá? Igual, já passei essa estratégia pra vocês antes. Comprei tudo na sexta, na parte da noite. Inclusive, os Carvajal, tá? Lembrando que agora, inclusive, os Carvajal. O DME da Ligue 1 aqui, pede ali um jogador francês. É, bem de boa, né? Na verdade, nem foca muito na Ligue 1. Acredito que quinta-feira que deve vir um DME mais focado em cima dela. Por falar nisso, galera, eu consegui lucrar bastante numa outra conta que eu tenho, na terceira conta que eu tenho, com ouro raro da Ligue 1. Mano, a gente comprou abaixo de 1.000 coins e vendemos por 2.300 coins. Arrependi de ter vendido por 2.300 coins, porque depois essas cartas bateram 3.200 coins. Cara, então assim, tivemos um hype muito, muito grande em cima dessas cartas, beleza? Então vamos fechar aqui. E aí a gente vem para aquele DME ali envolvendo a América Latina ou MLS. A sua sorte vai decidir aí o que você vai tirar. Vamos acompanhar aqui o que pede. Pede ali um elenco 84, basicamente, e 45 de entrosamento. Não pede TOTS, não pede nada muito específico, beleza? Lázaro, vale a pena fazer esses DMEs? Cara, essa é uma pergunta muito relativa, porque na verdade a pergunta não é se vale a pena você fazer esses DMEs. A pergunta é se você tirar alguma carta razoável. Essa carta vai encaixar no seu time? Então, por exemplo, se eu tirar um jogador da MLS ou um jogador da América Latina, dificilmente vai encaixar no meu time. Se eu tirar da Liga Francesa, tem Éder, Neymar, Mbappé, encaixaria no meu time. Mas, sendo sincero, qual a possibilidade disso acontecer? Muito pequena. Ok, mas Lázaro, eu tenho aqui a maioria das cartas. Se você tem a maioria das cartas, aí sim vale a pena você fazer mais pelo conteúdo, mais pela diversão, Fraga. E se preparar para não frustrar, cara, porque a probabilidade de você tirar uma carta muito ruim é muito, muito grande, beleza? Bora falar aqui sobre mercado, tá? O que a gente vislumbra aí para o mercado. Galera, na próxima semana teremos aí os TOTS Ultimate, tá? O que nós podemos esperar para os TOTS Ultimate? TOTS Ultimate, existem basicamente duas possibilidades e você vai ter que ficar muito, muito atento a essas possibilidades. Basicamente é assim, ó. Se na sexta-feira não vier nenhum DME muito, muito bom, na sexta-feira não vier nenhum DME muito, 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 muito bom, o mercado vai despencar. Não tem como a EA segurar esse mercado, tá bom? Porque, mano, só eu tenho 90, vai chegar aí a 100 packs para abrir durante os TOTS Ultimate. Vou tirar alguma coisa? Tenho certeza absoluta que não. Não vou tirar bosta nenhuma, mas eu guardei porque não custa, né? Tipo, entre ficar abrindo pingadinho, eu preferi juntar esses packs, mas pelo conteúdo, vou gravar um vídeo para o canal, etc e tal. Então, eu acho que vai ficar bem legal, ok? Agora, mano, imagina aqueles malucos igual Castro, Adolfera e todas as galera, as pessoas que abrem packs, todas as pessoas que farmaram packs para poder chegar aí nos TOTS Ultimate. Mano, é muita gente. É muita raça de gente, tá? Então, assim, na minha perspectiva, o mercado vai cair, cara. Para o mercado não cair, a EA teria que mandar um DME muito, muito bom, tá? Cartas meta, tipo Neymar, Mbappé, ouro, tá? Estou falando ouro. Messi também tendem a cair porque já são cartas que estão meio obsoletas dentro do game, né? Principalmente aí, a galera, muita gente estava esperando por um Neymar TOTS para poder comprar o Neymar TOTS e fazer o seguinte, desfazer, né? Se desfazer do que tinha lá do Neymarzinho ouro para poder pegar o Neymar TOTS. Ou tinha o Neymar 95 ou o 93 e agora quer pegar aí o Neymar TOTS. É mais ou menos isso que vai acontecer. Como a galera está com muita grana, né? Muita gente tem bastante grana, a tendência é esse mercado continuar a caindo, beleza? Cartas de overall 83. Tipo, a menos que a EA mande algumas melhorias, e eu acredito que ela vai mandar algumas melhorias, eu aconselho que você fique muito atento a cartas de overall 83. Cartas de boa nacionalidade, cartas de nacionalidade popular e liga popular, vale muito a pena você pegar. Lázaro, quando que eu compro essas cartas? Vão existir basicamente dois momentos. Amanhã, após a premiação, ainda vou pensar se eu vou trazer em live, de repente algum investimento para nós. E também na sexta-feira. Na sexta-feira, independente do que a EA mandar. Cara, se a EA mandar um DM é muito foda, muito foda, muito foda mesmo, ainda assim, alguma coisa, em alguma coisa, vai dar para a gente investir, beleza? Os 84 é a única coisa que está cara, realmente, são as cartas de overall 84. Rave Martínez e Companhia Limitada ali, as cartinhas mais top para trade, eu mostrei lá na semana passada que elas estavam abaixo de 3.500 coins. Mano, essas cartas abaixo de 3.500 coins, você compra. Por quê? Porque muitos DMs estão pedindo elas. Então, Rave Martínez, você vai conseguir vender facilmente por 5.000 coins. O Luiz Alberto não estava tão barato, porque na semana passada tínhamos os TOTs da Liga da Itália e ele era um dos TOTs. Então, ele não estava saindo em PEX. Acabou os TOTs da Liga da Itália, ele voltou a desfilar ali entre os mais baratos, ok? Lázaro, compensa comprar agora? Não, deixa para você comprar amanhã após a premiação ou então na sexta à noite, beleza? À noite que eu falo assim, de 6, 7, 8 horas é o melhor horário, ok? 85. A mesma coisa dos 84. O grande problema dos 85 é que a oscilação deles, mano, está muito baixa. Mas muito, muito baixa mesmo. Então, assim, não sei até que ponto está valendo a pena você comprá-lo, tá? O Bruno Fernandes, acho que na sexta-feira ele passou abaixo de... Ele estava 6.500 coins olhando pelo FUTBIN. Então, valeu muito a pena porque a galera conseguiu comprar por 6.500 e vender por 9.000, ok? Perceba mais uma vez, não é um lucro absurdo, mas é um lucro garantido. Semanalmente é um lucro garantido, beleza? Aí, mano, a gente vem aqui nos 86, né? Então, vamos olhar aqui os 86. Deu uma subida, acredito que, pelo DME, pelo hype, né? Do DME da... da League... da League One. Mas, perceba que não subiu tanto assim, cara. Então, olha pra você ver, saiu ali de 14.000, 15.000 pra 16.000, 17.000. Então, assim, eu, particularmente, preferiria investir nos 84, nos 85, do que arriscar nos 86. Porque, como eu disse, muita gente tem cartas de overall muito alto no seu clube. Então, acaba que atrapalha bastante os trades. Beleza? cartas de overall 87, mano. Olha só, cartas de overall 87, basicamente, pelo mesmo preço que cartas de overall 86. Olha só aqui, mano. Olha só. Benzema, 18.000. Navas, 17.250. Aí, você vê que é o Werner, 17.000. Lacazette, 16.750. Então, assim, muito barata. Muito barata mesmo. Os 88 e 89 também, mas, principalmente, os 88. Tá? Vou até abrir aqui alguns 88 pra te mostrar. Ah, Bernardo Courtois. Vamos analisar o Courtois. Google de Godin e o Silva aqui. Beleza? Então, vamos lá. Ó, o Lorris. O Lorris, não há muito tempo, bateu aqui 46. Mas, se você levar em consideração pouco tempo atrás, ó, lá no início, pouco tempo não, né? Algum tempo atrás, lá no dia 13 de maio, ele bateu acima de 30.000 coins. Ok? Ah, Courtois. Vamos analisar pela versão da carta ouro. Carta ouro. É... 30.000, né? Olha lá, ó. Em maio, dia 20 de maio ali, tava acima de 30.000. Não, dia 20. Dia 20. Tava em torno de 29.000 coins. Ah, Godin. Godin. Vamos pegar ali, lá no dia... É dia 15. Cerca de 30.000 coins também. Ah, Silva. Mais ou menos ali na mesma época. Vamos pegar ali, dia 20. 29.000 coins. Então, assim, o que que eu tô querendo mostrar pra vocês? Que as cartas de overall 88 estão bem, bem baratas. E por que que eu mostrei isso? Qual vai ser a minha estratégia? Bom, galera, o que que acontece? Na minha conta, rumo ao time dos sonhos, é... Tipo, meu time já estava muito bom, porém, não estava rendendo. Eu não tinha a performance que... que eu queria. Então, o que que eu pensei? Pô, vou fazer o seguinte, né? Eu tinha, pra quem acompanha e sabe o time que nós tínhamos, então, eu tinha o Gullet, tinha Gullet, Cruyff e Dauglish. Gullet, Cruyff e Dauglish. E aí, o que que eu pensei? Porra, vou vender o Gullet, vou vender o Cruyff e vendi mais alguém lá, que eu não lembro quem que foi. E vou ficar com essas coisas aqui, mano, se for o caso, eu deixo essas coisas paradas. Deixo essas coisas paradas. E assim eu fiz. Basicamente, peguei tudo que nós tínhamos lá, investi cerca de 9 milhões, tá? Deu cerca de 9 milhões. e vai ficar parada lá. Por quê? Treinar, né? Eu vou fazer da seguinte forma, treinar, eu vou utilizar a minha conta secundária pra treinar. Eu acho que, pelo fato de você jogar com um time muito inferior a todos os times que eu estou enfrentando no Division Rivals, e vou jogar o FUT Champions com aquele time também, vai me trazer bastante bagagem, bastante experiência. Ponto. E também vou jogar nessa conta principal, na minha conta principal, pra gente tentar pegar algumas coisas ali, tal, e abrir os packs e tal, aquilo que a gente já está acostumado. Beleza? Beleza. Trazendo ali, fazendo investimentos em cartas de overall mais alta, 86, 87 e 88 principalmente, o que que eu vou esperar? Mano, eu não tenho pressa, não tenho pressa, eu tenho bastante paciência, não tenho pressa nenhuma. E aí eu vou esperar essas cartas, principalmente a de overall 88, bater 30, 35, 40 mil coins, e aí eu vou vender. Lázaro, quando que isso vai acontecer? Irmão, não faço a menor ideia. Pode acontecer daqui 10 dias, daqui 15 dias, daqui 20 dias, daqui 30 dias? Sim, pode acontecer. Como eu disse, não faço a menor ideia. Então assim, só faça isso se você realmente tiver paciência. Mas, invistam, de qualquer forma, invista em algumas cartas de overall mais alto, porque, teremos bons DMEs pra frente. Semana que vem, por exemplo, teremos sim, o DME de garantia Tots Ultimate. Mano, e você se ilude, que a EA vai mandar um DME pra valorizar 85 e 86. Tipo, por mais que tenhamos bons Tots, eu ainda acredito em um DME de garantia Tots Ultimate Overall 88. Bom, eu acho que isso vai ser bacana. Levando em consideração, os DMEs que nós tivemos, o DME que nós tivemos ali, de garantia Tots da Premier League, eu lembro que cartas de overall 88, estavam acima de 35 mil coins. Acima de 35 mil coins. Então, se você comprar agora, vamos supor que você pague 22 mil, 23 mil, e você consiga vender por 30, porra, já é um baita de um... Beleza? O time que eu pretendo montar, basicamente, é esse, tá? Sendo que, só falta aqui, Neymar, Mbappé, e Messi. Nesse time... Ah não, perdão, e o Carvajal também. Falta nesse time aqui, Carvajal, Messi, Neymar e Mbappé. Vou deixar o SM, não sei o que eu vou fazer aqui. O Kantezinho é muito bom, é muito bom. Talvez eu traga o Vieja Moments pra jogar com o Kante, não sei. Mas assim, galera, tipo, quero montar um time muito forte, mas também estou treinando com o meu time mais fraco, porque se a gente quiser evoluir, não adianta você ter o melhor, o melhor time, Quantas pessoas que nós conhecemos que tem um time absurdo, mas não consegue evoluir no jogo, justamente por isso. Tem um time muito forte, e acaba... Como que eu posso te explicar? Tem um time muito forte, e acaba ganhando só por causa do time, e não por causa da gameplay. Entende? Como que é importante você conseguir, com o time mais fraco, enfrentar adversários com o time mais forte, e a sua gameplay fazer a diferença? Esse é o detalhe no FIFA. Porque quando você conseguir ganhar com o time mais fraco, e aí você for jogar com o time mais forte, você vai ganhar graças aos seus méritos, e não só ao time. E isso é algo que me preocupa, e assim, eu não quero... Ah, eu tenho um time monstruoso, e eu vou ganhar só por causa do time. Não quero isso. Eu prefiro ter uma gameplay melhor. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Agradeço demais a sua audiência. Vejo você no nosso próximo conteúdo. Um forte abraço. Tchau. Fui.